Giro 925 Robert Pattinson ficou famoso mundialmente com a saga Crepúsculo. Agora o ator britânico vai encarar um novo projeto, totalmente diferente do que já fez até hoje. Ele vai viver o Homem Morcego. Ele vê Batman de uma forma diferente da opinião da grande parte do público. Para ele não se trata de um herói, e sim um personagem complicado, quase um fora da lei. Ao ser anunciado como o novo Batman, o ator teve que lidar com uma certa resistência do público em aprovar a escolha. Esse repúdio que Pattinson recebe de algumas pessoas é por causa da saga Crepúsculo. É engraçado que as pessoas tenham ficado tão bravas com o Crepúsculo. Eu nunca entendi isso direito, disse Pattinson. Giro 925